Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pode correr que eu vou te pegar seu porra Vai se fuder seu filho da puta Você já era Olha pra mim seu porra do caralho que eu vou te matar Você tá pronto pra isso porra? Você acha que você consegue me matar? Houve alguém banho por seu sangue Isso é muito fácil Ah Ah AAAAAA 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 Pode correr que eu vou te pegar seu porra Ah! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Você vai se foder, seu filho da puta. Você já era. Olha pra mim, seu porra do caralho, que eu vou te matar. Ah! 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 O que você tem? Você pode chamar isso de obsessão. Vai se fuder, seu filho da puta! Você já era! Você deveria desistir! Só desistir! Isso é muito fácil! Por que sua mãe até teve isso? Olha pra mim, seu porra do caralho, que eu vou te matar! Você deveria desistir! A promessa foi fechada. Você tá pronto pra isso, porra? Pode correr que eu vou te pegar, seu porra! Vai comer formiga! Vai se fuder, seu filho da puta! Você já era! Só desistir! Olha pra mim, seu porra do caralho, que eu vou te matar! O que você tem? Não havia amor perdido. Foi claro quem tinha o poder de ficar. Você tá pronto pra isso, porra? Isso é muito fácil! Isso é muito fácil! Eu vou te fuder agora! Eu vou te fuder agora! Eu vou te fuder agora! They've gotten two eyes, for the price of one! They showed their hand. Why does your mother even have you? They couldn't say they weren't warned. Come here, son of a bitch, I'm going to kill you now. Their second wind was like a hurricane. Can't run away that I'm going to get you, son of a bitch! Come on, son of a bitch! We're going to get you, son of a bitch!